Isso aqui é a sua parte, ó, que eu tô vendo o que que falta aqui na minha cabeça. Essa parede aqui, olha só, isso aqui ficou muito feio. Isso aqui tá cheio de respingos, essa parede que não é pintada. Deixa eu ver aqui. Falta tirar as coisas das camadas, né? Ok. Aí depois vem outra parte, que é... Sua, essa parede aqui, ó, entre os dois quartos, tem que pintar de amarelo, ainda não foi pintada. Tá escrito aqui, ó, amarelo. Tá? Porta. Esse portal aqui, ó, tem que ficar igual esse, ó, vermelho. Não sei porque que você não pintou. Então tem esse portal. Esse quarto é o quarto do meio, que falta o papel de parede. Eu não sei se você... O que que você tem que fazer? Tirar essas coisas aqui, ó. Os negócios aqui, ou... Pra mim, você pintou os negócios aqui, eu não sei, ó. Tem que arrumar isso, que tá muito feio. Ali em cima, tem que passar um giz. Eu não sei se é você ou outra pessoa, tem que ver. E o primeiro quarto aqui, falta retocar, é pintar de amarelo aqui, retocar a porta de novo. A tinta chegou, tá aqui no chão, junto com a fita crepe. Ok. Fazer de novo o rodapé, que tá faltando fazer. Ó, o rodapé tem que terminar. Se vira, peão, se vira porque essa parede aqui, não. Essa porta que é do fundo aqui, que divide com o Marcos, tem que pintar ela do lado de lá de laranja. Ok. Aqui na minha sala, tá faltando os rodapés. Ok. Pintar os rodapés. Ok. E aqui tá faltando pintar a porta da entrada de laranja, que você não pintou também. Né? E os rodapés também, tudo de laranja, que você não pintou também. Quer dizer, já tá faltando bastante coisa, viu? Eu tô mandando pra você, pra você se organizar e ver o que que você tem que fazer. Tá bom? Aqui eu não sei se você pôs fita crepe. Acho que eu não pôs não. Olha só que lambança. Tá muito feio. Não sei o que que você vai fazer aqui. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom?